Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um lindo apartamento para venda ou locação. O que acontecer primeiro? Estamos no bairro Peixoto, Rua Maestro Francisco Braga, localização privilegiada, pertinho da Praça Edmundo Bittencourt, a famosa Praça do bairro Peixoto. Saída do metrô, estação do metrô Siqueira Campos, saída Figueiredo Magalhães, praia no Posto 4, farto, comércio, condução e serviços. O bairro Peixoto é muito bucólico, é uma delícia. É um apartamento que te permite entrar e morar imediatamente, são 123 metros quadrados, 3 quartos, 2 banheiros, cheio de detalhes legais e um prédio pequeno, tipo casa, de pouquíssimas unidades, apenas um vizinho de porta. E vamos lá, deixa eu começar mostrando então esse salão para vocês, para 3 ambientes, piso em taco, muito bonito, pé direito impressionantemente alto, temos mais de 3 metros aqui, sancas originais mantidas, inclusive aqui nós temos a luminária acompanhando o mesmo padrão das sancas, né? Muito legal. Então você tem um ambiente próximo da janela, o ambiente central do salão é bem largo e você ainda tem um ambiente de entrada, então por isso você faz 3 ótimos ambientes. E para entender a geografia do imóvel de distribuição, dos cômodos temos acesso à cozinha, primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto do lado de lá. Na verdade eu vou começar mostrando de lá para cá, então primeiro quarto, segundo quarto que é o Master, terceiro quarto, acesso à cozinha. Aliás, uma curiosidade, em caso de compra, aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá para fazer a integração da sua cozinha com o salão, claro, com o auxílio de um profissional, para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Ok, piso em taco muito bonito, vamos então ao primeiro quarto, vou mostrar o visual ali do primeiro quarto, vai ficar melhor para mostrar para vocês. Vamos lá, primeiro quarto, ótimos e profundos armários embutidos, madeira de verdade, tem inclusive uma ótima estação de trabalho estudo, do lado de cá, com tampo e vidro temperado, são diversas portas, aliás os malheiros são enormes lá em cima, né? Ok, venezianas externas nos quartos para facilitar na hora de escurecer para dormir, vou mostrar o visual aqui para vocês, a Rua Maestro Braga é muito gostosa, repleta dessas frondosas árvores, né? Muito verde, só barulho de passarinho, atualmente tem uma obra aqui em frente, mas já já acaba e volta à sua normalidade, né? Apartamento sol da manhã, claro, ventilado, ele está interligado com um dos quartos, né? Com um quarto master, isso era muito comum na época, eu escutei de um cliente que isso era para os pais controlarem suas filhas mocinhas, né? Para garantir a honra na época, curiosidade, não sei se confere, quem souber, por favor, me confirme, colabore aqui, por favor. Quarto master, se não for do seu agrado, é muito fácil fechar, tá? Fecha com drywall, isolamento acústico, no caso de locação ou no caso de venda, com alvenaria, se quiser, enfim, dá para brincar. Quarto master, monstruosamente grande, dá para pôr a sua super quem size com muita folga, são armários móveis, permitem trocar de paredes, se quiser, outro ângulo aqui. Temos uma charmosa varanda, que já já eu mostro para vocês, ali está a interligação, né? Que pode ser fechada, se quiser. A varanda super charmosa, com as portas originais da época, venezianas por fora, vidro por dentro, que te permite fazer um cantinho de leitura, ou um espaço de home office também, né? Ok. Outro ângulo aqui. Voltando. A porta do quarto de acesso aqui, a circulação, aonde temos o terceiro quarto. Espaçoso também, temos uma cama de casal padrão aqui para ilustrar, dá para pôr uma bela queen size, se quiser, tem mesinha de cabeceira, escrivaninha. No caso de locação, os móveis podem ficar como podem sair, no caso de vendas, podem ser negociáveis. E aqui onde teríamos mais uma varanda, está com o piso acarpetado, fica a seu critério manter o carpete, trocar, enfim. Isso é uma coisa muito fácil de alterar. E do lado de lá, nós temos ótimos e profundos armários embutidos, madeira de verdade, são seis portas de guarda-roupas, mais os maleiros lá em cima. Ok. Esse quarto dá para uns fundos super claros, ventilados, ar-condicionado instalado. Voltando aqui à circulação. Ok. Chegando então à cozinha, acredito que originalmente haveria uma galeria de circulação aqui para acessar o banheiro, né? Mas aqui preferiu-se ampliar a cozinha, ficar com espaço para café da manhã, refeições rápidas. Temos uma boa mesa de quatro lugares aqui, né? Vou mostrar outro ângulo aqui para vocês. Já já mostra a cozinha. Vamos primeiro ao banheiro social. Espaçoso, já foi modernizado, hidráulica trocada, tem uma bela bancada em marmo, uma cuba bem grande, sobreposta, torneira direcional aço inox, arandelas de parede, ótimos armários sobre a bancada, aliás, super charmosos, né? De madeira da época, madeira de lei. Tem um detalhe aqui, tem as gavetas, né? Ainda tem um detalhe aqui em vidro canelado, arredondado, muito bonito. Do XGN que instalada, e o box foi adaptado para acessibilidade. Então, ele tem esses tijolinhos de vidro, aqui não tem nenhum degrau, né? O ralo linear, janelão trazendo ventilação e iluminação naturais. Agora, querendo levar esse aquecedor lá para a área de serviço, como a questão para você estar no banheiro, a área de serviço fica exatamente aqui do lado. Então, é uma obra super simples, barata, passa por cima, faz um leve rebaixo de gesso, se o condomínio permitir, faz por fora. Super rápido e fácil, e resolve o problema. Ok, outro ângulo aqui. Vamos, então, à cozinha, propriamente dita. Eu já mostrei aqui a sala de almoço, né? Como uma porta fica exatamente ao lado da outra, social e de serviço, aqui preferiu se matar a porta por dentro, já que não atrapalha em nada a logística da casa. Muito bem, então, temos aqui, então, a sala de almoço, a cozinha, propriamente dita, tem uma belíssima bancada resinada, uma cuba dupla em aço inox, bem grandes, inclusive, água quente na pia, torneira direcional aço inox. Ok. Ótimos armários sob a bancada, espaço para geladeira duplex grande, espaço para fogão grande, tem uma muretinha de mármore aqui, subdividindo. Achei super charmoso aqui, atrás dessa parede, estão as escadas do prédio, então faz esse abau luado aqui, super legal. Pé direito altíssimo acompanha, te permite fazer projeto de iluminação também. Ah, e aquela parede lá ao fundo, atrás da mesa, é a parede que eu comentei, que eventualmente, no futuro, querendo fazer uma integração com o salão, é a parede que pode ser removida. Além da porta isolando completamente a cozinha, da área de serviço, temos uma janela aqui também, um agrado de ferro trabalhado, temos um tanque grande, um bom espaço para passar roupa, tem um espaço para uma máquina lava-roupas grande, do lado de cá. Atrás da porta temos a lixeira, não precisa se vestir, pode jogar o lixo fora de pijama sem problemas, é um espaço muito legal para planejar mais marcenaria também. Tem um filtro instalado aqui no tanque, e são dependências completas de serviço, onde temos um janelão, trazendo ventilação e iluminação naturais, já temos uma cama aqui para ilustrar, armários embutidos de alvenaria, super profundos, mais uma prateleira grandona lá em cima, muito bom para a mala de viagem, e o banheiro de serviço com o vaso, com a caixa acoplada, o aquecimento da água se faz elétrico, a porta em veneziana, o prédio tem uma entrada muito bonita, com as paredes trabalhadas, o gozeri, as sancas originais da época, a porta original, o portão original mantido, são apenas dois apartamentos por andar, três andares, uma informação importante, a quem precise de acessibilidade, são dois lances de escada para chegar no imóvel, então não tem elevador, e o prédio também não tem porteiro 24 horas, por isso que o condomínio acaba sendo em conta, um prédio de pouquíssimas unidades como esse, vou mostrar a garagem para vocês, o apartamento tem direito a uma vaga, o acesso à garagem é super confortável, portão eletrônico com controle remoto, tem dois portões, um do lado de cá, e outro do lado de cá, para facilitar a manobra, e lembrando pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma varadinha, tirar do modo tela cheia, e acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária, espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal, para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse, siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, não deixe de assistir os outros vídeos, de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo!